Vamos que vamos, Chiquem Som para Olhamentos. Se você vai fazer um projeto de som automotivo, seja para qualidade ou seja para racha de som, eu tenho certeza que essas três dicas que eu vou lhe passar aqui hoje vai servir como referência para você fazer um sistema ainda melhor, tá? Por isso me acompanha, porque vai ser um vídeo bem interessante. E se você curte esse tipo de conteúdo, não se esquece, pessoal. Lasca o dedo aí no joinha. Nos ajude ainda mais a gente crescer aqui o canal. Nos associa aqui. É simples, né? Basta se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Eu fico muito agradecido, tá? Vamos que vamos ao vídeo. E o primeiro ponto, né? Vai ser três dicas, tá? E a primeira dica que você tem que ficar atento, pessoal, é primeiramente, né? Saber o que é que você quer do seu projeto. Às vezes fica atordoado e não sabe se bota dois graves com oito médio, dois graves com quatro médio. Às vezes a pessoa fica atordoada e não sabe o que é que quer, né? E a primeira delas, a primeira dica é isso aí. Saber o que é que você busca, né? Se você vai, por exemplo, fazer um sistema pra racha de som, aí é interessante você, se quer fazer um tipo um sistema de dois graves, é interessante, né? Saber o posicionamento certo do sistema, né? É saber o posicionamento certo de drive, de TI, né? A proporção sempre vai ser maior, né? De dois graves pra quatro, seis, até oito médio. O pessoal coloca muito, tá? A proporção no sentido de que caiba ali onde você quer colocar, né? Sistema de porta-malas a gente sabe que é sempre mais comprimido, mas às vezes faz transforme, né? Sistema de paredão também, tá? A respeito das proporções, pra racha sempre vai ser a parte de voz maior, né? Pra qualidade sempre vai ser a parte de voz menor, né? Pra equilibrar a parte de voz, né? Que eu digo médio, corneta, TI, equilibrar com relação ao grave, tá? Você tem muita parte de voz, a gente sabe que o foco é pra racha, né? Agora se você tem um equilíbrio é porque você gosta de um som equilibrado, né? O exemplo disso é a minha triozinha, né? Que é uma triozinha que eu foquei mais pra teste e experimentar, mas eu optei pelo equilíbrio, né? Um grave, um médio, uma TI. Aí eu tenho aquele somzão tocando bem redondo, bem bonito. Fica atento a essa dica, tá? E a nossa segunda dica, muito essencial, porque se você quer fazer um projeto de alta performance, muito importante você focar num projeto. Mas aqui, o que é o projeto? Pessoal, eu defino o projeto como você está vendo aqui, né? Todas essa série de caixas, todas essa série de cornetas, de testes que eu fiz, tem vários processadores aqui, mas a gente vai utilizando processadores, ó. Tem um estilo de caixa diferente, tem a capetinha, temos caixa com compensado naval, que eu fiz um experimento, que está aqui dentro do canal do YouTube. Se você procurar, você vai observar a minha opinião, tá? Temos caixa de compensado, caixa de MDF, caixa reforçada, caixa compensado naval, caixa, outra caixa com compensado naval, caixa com MDF naval, caixa fibrada. Tem um tudo aqui, por quê? Porque tudo isso aqui vai ser projeto para o paredão da reunião, tá? Foi a gente testando para entender o estilo de madeira que nos agrada mais, tá? Isso aqui é atrelado ao projeto de caixa, tá? Mas o projeto de caixa também vai interferir completamente, pessoal, na sonoridade, tá? Tem caixa que... Tem caixa, por exemplo, que ela não tem tanta pegada de média, mas ela tem uma resposta flat, ela consegue subir bem. Aí que tem que entender, pessoal, o que é mais importante, o que é que você busca. Por exemplo, se você quer pegada de média, eu tenho essa caixa aqui que ela proporciona mais pegada de média. E eu tenho essa caixa aqui que ela tem uma resposta mais flat, que ela consegue subir mais um pouquinho. Isso aqui, mas qual foi os falantes que tu testou essas caixas? Testei para o EOS 912, que você está vendo aqui. Testei para o Hard. Para mim, eles compartilham... Pelo que eu percebi nesse experimento, eles compartilham praticamente que é a mesma caixa, tá? E desistir alguma diferença mínima, né? Não consegui identificar no ouvido, mas para mim, eles compartilham as mesmas caixas, tá? Inclusive, se você quer adquirir esse projeto, tá? Eu fiz várias modificações nesse projeto. Só você acessar aqui nosso Close Friends e entra lá, tá? Close Friends. O que é que é o Close Friends? Vamos, Chiquinho, só para olhar mesmo. Você me convida a fazer parte aqui do meu Close Friends. Fazendo parte, qual vai ser o conteúdo que você vai ter acesso, tá? É um conteúdo em formato de Stories. Como você pode ver aqui, ó. Esse aqui é o meu perfil, né? Meu perfil oficial. Na parte de baixo aqui, você vai ver vários conteúdos e dicas bem interessantes. E que, com certeza, vai lhe ajudar bastante aí você como profissional do alinhamento, tá? Logo aqui nesse primeiro Stories tem a parte do projeto de 12 polegadas, tá? É um projeto específico para o Hard de 12 polegadas, é o HP 900. E para o Aeros 912, tá certo? Ó, como você pode observar, na parte superior do lado direito tem uma estrelinha, tá? Que corresponde que é um conteúdo exclusivo para assinantes, tá certo? Aí logo depois tem o projeto de 6 polegadas, tá? Tem eu falando aqui sobre a LTS, tá? Tem eu falando aqui sobre caixa de grave, tá? Elétrica, tá? Música para alinhamento, frequência, limita, ataque, release, tá? Alinhamento. Alinhamento de caminhão aqui, tá? Como você pode ver. Grave, alinhamento, configuração do Smart, arranjo. Esse aqui vai ser o conteúdo que você vai ter acesso dentro do Close Friends. Bem também como todo o conteúdo que eu achar interessante, que eu achar relevante. E você, que é assinante, você vai ter acesso a esse conteúdo, tá? Semanalmente, de acordo com os alinhamentos que eu for fazendo, tá? Que eu sempre também mostro as facas de frequência, né? E macês, tá? É ideal para você que tem um equipador e quer estar por dentro do que eu faço ali, tá? Realmente mostro tudo, tá? E quer se aprofundar num alinhamento só automotivo, tá? E também é ideal para você que é usuário e quer entender como que funciona o processo de alinhamento, tá? E quer estar por dentro dos projetos que eu faço aí, Brasil afora, tá? Como que vai, meu tio, vejo aqui dentro do Close Friends. Portanto, o projeto, pessoal, é a base de tudo. A gente está focando demais em projetos. Por isso, eu tenho que entender qual estilo de médio vai se sobressair num racho, tá, pessoal? E na minha experiência, o que vai se sobressair num racho, pessoal, é aquela caixa que tem aquela alta, aquela caixa que consegue entregar uma alta bem legal, bem explicada no médio. Isso aí, pessoal, faz uma baita de uma diferença. Porque tem médio que ele é muito partido para a parte da pegada do 315. Isso aí num racho não é legal, tá? É importante, eu estou buscando um equilíbrio entre isso aí, tá? Por que a gente está fazendo dessa forma? A paredeão da reunião é a partir um pouco para racho, tá? A gente quer também focar nesse ponto, caso precise, né? A gente sabe que o projeto também tem que ser olhado por esse lado, porque aí chega outro sistema, bota pra cima e a pessoa está preparada. Por isso que eu estou focando nesse sentido aí. E também, se você quiser uma consultoria para o seu sistema também, é só você mandar um e-mail aqui para a nossa equipe, chiquinson90.gmail.com, tá? Mande o e-mail que a nossa equipe entra em contato e a gente lhe passa o orçamento sobre uma consultoria completa sobre o seu sistema para você fazer um sistema topado a seu gosto. Seja para racho ou seja para qualidade. Na parte de projeto é importante demais também, porque você vai definir ali os falantes. A gente sabe que tem falantes que eles suportam mais potência, tá? A gente sabe que tem falantes que são bem sensíveis a queimar, mas tudo isso cabe o próximo lado do alinhamento conhecer, tá? E é importante também, claro, procurar parcerias, né? Com determinadas marcas, né? Uma das coisas muito importantes também é você ter a simpatia para uma determinada marca, tá, pessoal? Leva sempre em consideração isso aí, você ter a simpatia para determinadas marcas, tá? Mas no conjunto de tudo, leve em consideração a marca que você acha melhor, tá? Que você tem confiança. Isso é uma das coisas mais importantes, tá? Que eu recomendo. A gente está testando também outro falante, tá? Para a gente entender o que é que vai agradar, se tem alguma coisa que vai agradar mais, tá? Estamos testando ainda para a gente definir o melhor sempre para o projeto. A questão de caixa é importante testar. A gente testou aqui caixa de compensado, caixa de MDF. A gente vai utilizar caixa de compensado naval, tá? A gente gostou demais. E a caixa de média, a madeira da caixa de média que a gente vai utilizar é o MDF naval. Ainda dentro de projeto, pessoal, o desenho em 3D para você fazer um arranjo bem feito é muito importante. A gente fez vários desenhos em 3D sempre fazendo algumas modificações para melhor, tá? Por isso, se você quer um sistema de alta performance, manda um e-mail aqui para a gente. Tica em som90.gmail.com que a gente lhe passa todos os detalhes e um orçamento se você quiser realmente um projeto bem detalhado e bem feito, tá, pessoal? Por último, a terceira dica que eu quero lhe passar se você quer um sistema de alta performance, pessoal, é a questão do alinhamento. O alinhamento, pessoal, é onde vai realmente pegar tudo que você fez de bom no projeto, como amplificadores, alimentação, tudo certinho. O projeto envolve tudo isso aí, né? Aonde você definiu tudinho, tudo certinho e é aí aonde você vai realmente arrancar o máximo. Aonde você tem que entender do alinhamento para proporcionar tudo que foi feito de bom, proporcionar isso aí em cima do que você busca. Se for para a racha, o primeiro ponto do sistema topado para a racha é definir todo o projeto e o outro é o alinhamento. E o alinhamento, quero saber que o meu som está bom, como é que faz? Pega um sistema de um colega seu, leva para um canto isolado, faça seus experimentos, coloca para rachar, entenda o que é que o seu sistema está precisando e melhora ainda mais, tá? E aquele alinhamento para qualidade, se o cliente, se o sistema for para qualidade, né? Isso aí é muito importante também, tá? E se você quer se aprofundar em alinhamento de som automotivo, pessoal, eu tenho um curso focado justamente no que eu estou falando, tá? Que é alinhamento de som automotivo para racha de som e alta performance, tá, pessoal? Tenho certeza que você vai gostar. O link aqui está na descrição. Acesse lá porque está daquele jeito. E principalmente, o curso foi gravado na pura prática, com dois sistemas de um lado, mostrando ali a comparação entre eles, tá? Acesse porque eu tenho certeza que você vai gostar. É pura prática. E se você tem aquele amigo que tem dúvidas sobre como projetar um sistema de alta performance, tá? Recomendo que você mande esse vídeo para ele, compartilhe. Porque, quem sabe, possa ajudar ele para que, quando ele for fazer o projeto, faça um sistema realmente diferenciado, tá? Compartilhe aí com o seu amigo porque isso é muito importante. Tamo junto. Fique em som para o alinhamento. Não se esquece. Like. Se inscreva aí no canal. Vamos que vamos!